Quais vitaminas ajudam na implantação do embrião? Na verdade, a gente sempre tem as vitaminas básicas. Vitamina C, vitamina E, o metilfolato ou o ácido fólico, mas preferimos o metilfolato, que é o metabólico do ácido fólico, mas diríamos que se absorve muito melhor do que o ácido fólico. E se você tiver uma mutação, que falam que associado a trombofilia, etc, etc, não vou entrar nesse detalhe, mas o metilfolato já é melhor indicado. Então, metilfolato, vitamina C, vitamina E, um polivitamínico, checar como que está a tua vitamina D, o antioxidante que a gente utiliza muito é a coenzima Q10 também. Então, tudo que ajude nesse... Os antioxidantes, na verdade, eles vão evitar também que você tenha maior inflamação. Doutor, quais os casos que você perde a biópsia até os 29 anos? Quanto maior a idade, menor a chance de você produzir ter óvulos e produzir embriões com informação correta. Em geral, quando estamos de 40 anos ou mais, é quando a gente começa a insistir um pouco mais, um pouco mais na biópsia. Ou em pacientes que já fizeram vários tratamentos, várias transferências e não conseguiram ser positivo, nessa paciente faremos mais ênfase em fazer a biópsia. Um dos pontos que dizemos, que a gente falou, é expectativa e alinear a estratégia. Então, 10 folículos sem indução, 38 anos. Quando a gente não tem indução, nós não sabemos exatamente quantos nós teremos de folículos completos, ou seja, de folículos evoluindo. Mas, já ter uma contagem de folículos antrais, ou seja, contagem de folículos sem indução de 10, é uma ótima reserva ovariana para os 38 anos. Embrião congelado, 8 células grau A, aguardando a implantação. A alimentação ajudaria? Sim, sempre. A alimentação ajuda. A alimentação ajuda em todo momento. Inclusive, pacientes que têm sobrepeso, terão uma taxa de implantação menor, uma taxa de abortamento maior. Então, quando o peso está de acordo, estamos bem, ajuda também. Sabe por quê? Porque quando você está com sobrepeso, a quantidade de gordura é maior, e os processos inflamatórios no corpo são maiores também. Então, todo o ambiente, ele tem maior quantidade de processos inflamatórios. Então, o corpo não está tão bonito, diríamos, o ambiente não é tão lindo, tão bom, como para quando você não tem todos esses processos inflamatórios. É por isso também que a gente tem maiores chances de gravidez se faz emagrecimento. Quantas inseminações são indicadas? Casal sem causa de infertilidade. Quando nós não temos causa, e temos vários vídeos falando disto, de infertilidade sem causa, muitas vezes essa sem causa é falta de investigação, ou os dados que foram investigados, às vezes precisam ser vistos com maior detalhe. Muito cuidado, mas a pergunta pontual foi, quantas inseminações? Em geral, a gente utiliza a regra de três, sempre três inseminações, três relações programadas, não conseguiu, três inseminações, e depois passamos para o próximo estágio, que seria a fertilização in vitro. Qual seria uma boa taxa de progesterona no dia da transferência embrionária? Em geral, a gente, até agora, a informação diz que o nível de 10 no dia prévio à transferência, 10, seria um bom nível, com bom prognóstico para transferir. Se temos 10, estamos tranquilos. E sempre feito o dia anterior, por quê? Porque dá tempo de você mudar, ou dá tempo de você cancelar. Ótima pergunta, doutor. Minha esposa tem 34 anos, idade, principal fator para termos um bom resultado. Ela descobriu que tem endometriose. Ela tem chances de gravidez? Uma pergunta muito boa. Primeiro, se ela tem endometriose, tudo bem, temos que tentar engravidar em casa. Se não tentamos, nunca vamos saber se ela tem chance de gravidez ou não. E aí, procurar ajuda para saber. Três pontos importantes. Trompas, ciclo regular, reserva ovariana, e o quarto que estou pondo agora é a qualidade do sêmen. Porque às vezes, nós descobrimos que ela tem endometriose, mas nunca fez um espermograma. Muito cuidado, e não achem que é raro, é super frequente, não ter espermograma. Qual a finalidade do Electrum antes da transferência? 34 anos, dois embriões congelados. O Electrum, ele é um medicamento que vai bloquear teu ciclo. Se você tem ciclos irregulares ou FSH muito alto, ele evita que você ovule antes do tempo, por exemplo. Em outras situações, mulheres que têm endometriose, por exemplo, usamos o Electrum para bloquear teu ciclo menstrual, para que o processo inflamatório diminua, porque quando a endometriose você não tem ciclos menstruais, você não terá esse processo inflamatório, é aí onde a gente consegue diminuir isso. Transferência de blastocisto 3AA. É um blastocisto, grau 3AA, tem uma AA, quer dizer que tem uma ótima quantidade de células, e aborto com oito semanas. Fiz esteroscopia, quer dizer que evoluiu, mas ela abortou. Fiz esteroscopia e tudo normal. Se vocês entendem, se vocês, por exemplo, a Poliana, se ela pensa nos três pilares, nesses três pilares a gente tem as respostas possíveis para esse abortamento, por exemplo. Os três pilares falavam de informação, energia e ambiente. Se temos algum ponto dentro desses pilares alterados, nós vamos ter uma chance menor de gravidez. Aplausos 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 Aplausos